Deixa eu falar da Toca do Ovo, gente. Toca do Ovo é a qualidade em ovos, tudo muito fresquinho. Você já sabe, né? Comprar na Toca do Ovo, você vai economizar, que é o preço melhor que tem, e você vai comprar um produto fresco. Lá você vai encontrar todas as qualidades de ovos. Tem o Jumbo, tem o ovo branco, tem o ovo marrom, que é muito bom, o ovo de codorna, o ovo caipira, o semi caipira, o ovo azul, o ovo azul, é, tem ovo azul, o ovo de duas gemas. Você já comeu o ovo de duas gemas? Pois é, tem o ovo de duas gemas. Todos os produtos que você procura em ovos, você encontra na Toca do Ovo. Toca do Ovo fica na Avenida Euclides e Figueiredo, 597, no Vila Sônia. Alô, pessoal de Santa Terezinha. Um abraço a todos os moradores de Santa Terezinha. Toca do Ovo, ali no Vila Sônia. E tem também na Rua Santina, Olívia Nalécio, Geraldinho, 19, ali no Jardim São Vicente. Passe pela Toca do Ovo. Ovo é qualidade, ovo é vida, ovo é energia. Coma ovo e compre na Toca do Ovo.